Fala, meu povo! Tudo certo com vocês? Vamos embora, hein? Que o item exposto dessa quinta-feira está começando agora. No programa de hoje, vamos falar de basquete unifacisa, da Copa Sergel de Futsal, os novos espaços esportivos em Campina Grande, segunda e terceira divisão do Campeonato Paraibano. Tem também o Mercado da Bola, com as novas contratações das equipes aqui da Paraíba. Mas antes, já lembro você do nosso número do WhatsApp, 982-00-9884. Está aqui na tela, já para você, e mandando aí aquela mensagem, sua opinião, seu recado. Mas mandando aí, que daqui a pouco a gente coloca ali no nosso teló, beleza? Começamos o item exposto de hoje, falando que na próxima terça-feira será dia de apresentação do novo elenco do Basquete Unifacisa para a temporada 24-25. O Jack vai enfrentar o Fortaleza às sete e meia da noite na Arena Unifacisa. A entrada é um quilo de alimento. É necessário retirar o ingresso gratuito no aplicativo do Basquete Unifacisa e depois levar lá o alimento no dia do jogo, na próxima terça-feira, no dia da apresentação do novo elenco. E aí você vai acompanhar de perto tudo lá, matar a saudade de ver os atletas, a Arena Lotada e o pessoal do Basquete Unifacisa enquadra lá atuando. Mas atenção, pessoal. Metade dos ingressos já foram resgatados pelos torcedores no aplicativo do Basquete Unifacisa. Então, corre lá, senão vai perder. Veja se ainda dá tempo de garantir a sua entrada. Terça-feira, sete e meia da noite, a apresentação oficial do elenco do Basquete Unifacisa para o NBB. Do Basquete, vamos para o futsal, porque ontem aconteceu a final da segunda Copa Segel de futsal no ginásio Evo Nilson de Menezes, lá no bairro da Liberdade. E a gente vai conferir agora como é que foi. A noite foi de casa cheia na quadra da Liberdade. O encontro foi entre equipes de bairros rivais no mundo do futsal. Na decisão, River do 40 encarando o Cruzeiro da Liberdade. O River chegava com favoritismo por ter um time mais experiente e ter feito uma campanha melhor nas fases anteriores, o que não diminuía o sonho dos meninos do Cruzeiro de buscar o seu primeiro título. Foi uma competição bastante desenvolvida, onde nós tivemos 42 partidas com essa de hoje, com uma média de gol acima de sete. Vocês viram aí uma final eletrizante. Ninguém sabia quem ia ganhar. E como eu falei para vocês, cinco gols. E aí o que traz para nós uma satisfação da evolução do futebol, com esse apoio que nós temos aí no ginásio Evo Nilson Menezes, da Segel, através do nosso secretário, Felipe Cavalcante, também do gerente aqui, do iniciador, o meu irmão Evo Nilson Menezes, e pronto, apoiando, né? Apoiando, dando essa ajuda que é necessária para o futsal desenvolver nas comunidades. Em quatro fases, a competição teve ao todo 317 gols. Média superior a sete gols por partida. A final foi realmente bastante disputada, com cinco gols. O sentimento melhor possível é o que a gente sai daqui desse dia. A gente vê o ginásio lotado, a gente vê outros jogos também, casa cheia. Isso é importante para fortalecer o esporte, modalidade essa do futsal, que já foi muito viva aqui em Campina. E através dessas competições, dessas copas, que a gente vai fortalecendo sempre. A vitória foi do River, que se tornou bicampeão da Copa Segel. É só motivo de gratidão, agradecer a ele, porque sem ele nós não somos nada. A honra e a glória é dele e felicidade, e agora vamos comemorar, né? Fecha na favela agora, e é nóis, agradecer a Deus e a honra e a glória é dele. Os dois primeiros colocados foram premiados com troféus e medalhas. Além da premiação para melhor goleiro geral, goleiro campeão, artilheiro geral, revelação e melhor arbitragem. A próxima edição da Copa Segel de Futsal Masculina está marcada para o primeiro semestre de 2025. E parabéns, então, ao River, bicampeão da Copa Segel de Futsal, lá no ginásio Evanilson Menezes. Então, parabéns aí para a galera do River do 40. Antes de ir para o intervalo, vamos conferir as primeiras mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, 982009884, o Josenildo. Boa noite, Paulo Ítalo. Manda um abraço para a turma do time Verdejante. Abraço aí, rapaziada do Verdejante. Valeu, Josenildo. Pelber. Manda um alô aí para o Racha dos Crias de Bodó Congó 3. Valeu aí, rapaziada do Racha dos Crias de Bodó Congó 3. Estamos juntos aí. Ita Esportes, viu? É nóis. Agora vamos para aquele intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente falar sobre muito futebol aqui no Ita Esportes. É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Ita Esportes. Para falar agora que hoje aconteceu a entrega da segunda etapa da obra de reforma do Parque Evaldo Cruz, que ganhou novos espaços para o esporte e lazer. Inclusive com uma quadra poliesportiva que teve a presença do Basquete Unifacisa na inauguração. Davidson Vitor passou por lá e tem todos os detalhes para a gente. Fala, Paulo Ito. Um abraço para você e, claro, aquele todo especial para quem se liga no Ita Esportes. Pois é, hoje tínhamos aqui no antigo assunto de novo, como o pessoal conhece, no Parque Evaldo Cruz, a segunda etapa, a entrega da segunda etapa da obra de requalificação e reforma aqui desse espaço. Inclusive com a entrega dessa quadra aqui de basquete, que com certeza teria que ser inaugurado pelo projeto do Basquete Unifacisa. Estou aqui ao lado do professor Manuel Vitor, que é técnico das categorias de base, e recebeu um convite para fazer meio que um jogo inaugural aí, já que a Unifacisa é o símbolo dessa modalidade aqui na região, né, Manuel? Isso, viemos aqui hoje para inaugurar esse lindo espaço do esporte da nossa cidade. A gente sabe como isso ajuda os jovens, né, ajuda as crianças e ajuda a fomentar o esporte na cidade. E a gente tem o Basquete Unifacisa hoje como um símbolo maior do esporte. Muitas crianças, muitos jovens sendo atraídos por conta do Basquete Unifacisa para praticar o basquete, então a gente tem mais um atrativo na cidade aí. Que quanto mais, melhor, né, quanto mais quadras, quanto mais quadras públicas e quanto mais gente praticando o esporte, a gente sabe que é melhor. Não só o basquete, como todos, né, a gente puxa mais para o basquete, porque a gente tem um carinho, tem um amor pelo basquete, mas todos os esportes vão trazer coisas boas para seus filhos, para seus netos, para as crianças, para essa juventude. Desenvolvimento tanto da questão física, motora, social, né, Então isso é muito bom para os jovens e a gente espera que esse, que tenha mais espaço como esse, que esse espaço seja bem aproveitado pelos jovens da nossa cidade. Bom, Manuel, pelo que você já pode acompanhar aqui dessa aula inaugural desse jogo, é um espaço realmente muito bem feito, nas medidas que podem ajudar de fato a fomentar a modalidade? Sim, sim, com certeza, é um espaço a mais, né, para os jovens que já praticam, virem praticar, para outros jovens conhecerem a modalidade. No centro da cidade, né, a gente tem a integração aqui muito próxima, que isso facilita para um jovem que talvez não tenha tanta condição de vir de carro, ir aí e vender ônibus, isso facilita, né, então tudo isso vai ajudar esses jovens a estarem praticando essa modalidade. E além de tudo, não ficou só um espaço do esporte, é um espaço da família também, então você pode vir com sua família, vem passear, ficou um espaço muito legal, muito interessante, e acredito que a cidade vai utilizar esse espaço da melhor maneira possível. Valeu, Manuel, tamo junto. Abraço a todos e vamos embora, daqui a pouco tem Basquete Onifacis aí de novo, vamos embora, grande abraço e tamo junto. Pois é, Paulo Oito Lentão, quadro inaugurado aqui no Parque Evaldo Cruz, o Antigo Açú de novo, e a gente espera, né, quem sabe no futuro a gente não vê talentos que começaram a jogar aqui, figurando no Basquete Onifacis. Volto com você no Comarodito Esportes. Valeu, Davidson Vitor, obrigado pelas informações, a quadra ficou bonita de verdade, viu? Agora, pessoal, vejam só, não foi só a molecada da Onifacis que inaugurou a quadra, não, viu? Vamos conferir umas imagens do nosso negra ficha, Roberto Ferreira, e teve um desafio aí do nosso auxiliar Tiago contra Davidson Vitor, olha só, três arremessos para cada, Tiago partiu, ó, caixa! O primeiro arremesso aí do Tiago foi para o segundo, ó, Tiago arremessou, ó, acertou, valeu, Tiago! Mais um pontinho aí para o Tiago, ó, na terceira, acabou aí errando, bateu ali e saiu. Aí Davidson, né, que é o cara do basquete, o repórter, o narrador, ó, todo canchuto foi lá, ó, Eita, errou a primeira, aí Manoel Vitor lá vendo, Valquez filmando, ó, Davidson foi para a segunda, errou de novo, meu amigo, Eita, a bola ainda foi para lá, no meio da quadra, aí o pontinho passou da linha, ainda arremessou, meu Deus do céu, nem no ar tocou esse último arremesso, Davidson Vitor, que vergonha, hein? Meu pai do céu! O UB, né, Antônio, toda a galera aí do basquete que faz, quando vê Davidson aí na arena, tá um treinozinho, né, uma ajuda aí ao nosso querido amigo Davidson Vitor, que tá mal demais no basquete, viu? Do basquete aí dessa resenha, né, vamos falar agora que a Federação Paraibana de Futebol definiu os detalhes para a terceira divisão do Campeonato Paraibano, que começa dia 30 de novembro e será sub-23. Os clubes podem utilizar até cinco jogadores acima dessa idade, são quatro equipes participantes que vão enfrentar, que vão se enfrentar somente em jogos de ida. Os dois primeiros colocados garantem a classificação para a segunda divisão e fazem a final em jogo único na casa do time de melhor campanha na primeira fase. Temos a tabela básica lançada pela FPF, bora ver, Marcelo, pode colocar na tela aí, ó. Primeira rodada Serrano e Sabugi, Femar e Miramar, segunda rodada Serrano e Miramar, Sabugi e Femar, terceira rodada Femar e Serrano, Miramar e Sabugi, portanto aí Campeonato Paraibano da terceira divisão. Da terceirona vamos para a segunda onda, porque daqui a pouco tem jogo pela segunda divisão do Campeonato Paraibano, semifinais que vão definir os acessos para a primeira divisão de 2025. Bora ver os detalhes dos jogos, ó, que são os jogos da volta, né? Alto esporte picuiense lá no estádio Almeidão, em João Pessoa, 8h15 da noite, daqui a pouquinho. Esporte de Patos e Cruzeiro de Itaporanga, no estádio José Cavalcante, hoje também, daqui a pouquinho, 8h15 da noite a gente vai conhecer quem serão os finalistas e quais serão as duas equipes que vão subir para a primeira divisão. Agora vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem mais gente chegando para reforçar a equipe do Nacional de Patos, viu? O novo contratado é o zagueiro Bruno Eduardo, com passagens por clubes como São Caetano, Castanhar, o Americano, o Capital e Cabofriense. Bruno promete trazer experiência e garra para fortalecer a defesa do Canário do Sertão. E ainda falando sobre o mercado da bola aqui na Paraíba, a diretoria do Serra Branca anunciou a terceira contratação para a próxima temporada. A bola da vez no Carcará é o lateral esquerdo Mário Henrique, natural de Brasília, tem 31 anos em seu currículo. O experiente atleta tem passagens por clubes como Brasiliense, Vila Nova, Passo Fundo, Figueirense, entre outros, sendo o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul o seu último clube. E teve contratação também no 13, viu? Alô, torcida do Galo, o Alvinegro anunciou hoje à tarde o volante Lucas Alisson, de 25 anos, natural de Maceió, Alagoas. Ele é formado nas categorias de base, ó, do Corinthians. Então é bom jogador, viu? Já gostei. E teve passagens por CSE, CSE de Alagoas, Atlético da Bahia, Fortaleza, entre outros clubes. O último deles foi o Floresta do Ceará. Inclusive, de acordo com o nosso querido repórter Davidson Vitor, né? Que rolou lá as seixas no basquete. O atleta foi indicação do técnico Renatinho Potiguar, que já iniciou o planejamento no estádio Presidente Vargas e deve ser anunciado de forma oficial na próxima semana, viu? Vamos ficar de olho e trazer qualquer novidade aqui no Ita Esportes. Agora, pessoal, vejam só que coisa boa. Vem aí a Copa Pipos de PregoBol da Rede Compre Mais. Chegou a hora das crianças soltarem a criatividade e mostrarem todo o talento no campo mais divertido, o futebol de pregos. Se você tem entre 8 e 12 anos, prepare-se para participar desse campeonato emocionante, cheio de alegria e desafios. Ou se você, papai ou mamãe, quer vivenciar este momento ao lado do seu filho, relembrando um pouco da sua infância, se promova esta oportunidade para ele. Confere só a premiação, está aí na tela. Para os vencedores, primeiro lugar, um PlayStation 5. Rapaz, que prêmio, hein? PS5 aí para o primeiro colocado. Segundo lugar, uma bicicleta. E o terceiro, aliás, do terceiro ao quadragésimo lugar, videogames retrô com mais de mil jogos. Portanto, todo mundo que participar vai ganhar aí, viu? Serão realizadas as seletivas nas lojas da Rede Compre Mais entre os 16 sorteados no dia 28 de outubro, na etapa regional. Os classificados virão disputar as etapas finais em Campina Grande no escritório central da Rede Compre Mais. Lembrando que o campeão e o vice de cada regional ganham automaticamente um campo e como participa, é super fácil. A cada 5 pips vitaminado de qualquer sabor, que é bom, né? De verdade. Comprado nas lojas da Rede Compre Mais, você vai receber um cupom. Coloca aqui para o pessoal ver. chega para cá. Essa de cá, né? Vai receber esse cuponzinho aqui, ó, que o pessoal está ali mostrando. Você vai depositar na urna para ser sorteado e participar. Será uma experiência inesquecível com jogos emocionantes, prêmios especiais, transmissão ao vivo no YouTube e TV aberta também. Então, não perca essa oportunidade de ser a estrela no campo de pregobol. Compre agora mesmo seus pips, comam, né? E prepare-se para seus chutes rumo à vitória. Portanto, vem aí essa Copa de Pregobol, viu? Vai movimentar bastante a criançada que, quem sabe, vai levar para casa um PS5, viu? Antes de terminar o nosso Ita Esportes, agora vamos para as mensagens do nosso WhatsApp. Vamos conferir na tela aí, 982009884. Quem foi que mandou mensagem aí para a gente colocar aqui no nosso telão, o Derinha Lava Jato, 13 anos. Boa noite, Paulo Ítalo. Manda um abraço para a minha esposa Rossana. Venha lavar o carro amanhã. Olha aí. Valeu, Derinha. Vou tentar ir amanhã. Clóvis Barros, raposeiro. Boa noite, meu amigo Paulo Ítalo. Forte abraço para a torcida mais vibrante da Paraíba, da Raposa Feroz, claro. Valeu, seu Clóvis. Sargento Brito. Boa noite, abraço. Bom é sentir a paz de um dia findando, né? Bom é sentir a gratidão de tê-lo vivido. Bom é saber que Deus esteve ao meu lado a cada segundo e estará sempre comigo. Me abençoando. Amém, Sargento Brito. Amém. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua participação. É isso, né? Terminou o tempo, terminou o nosso item exposto de hoje. O Mago vai colocar na tela aí nossas redes sociais, tem Instagram para você seguir a gente, o YouTube lá para você rever o programa, rever as matérias. E é isso. Amanhã a gente está de volta para terminar essa semana na sexta-feira. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.